Muito obrigado, Peter, mais uma vez, muito obrigado e bem-vindo aqui ao Centro de Ações de Ações de Ações. Muito obrigado, boa tarde a todos, a todos. Falar 10 minutos sobre mim, não sei. Então, como eu cheguei aonde estou agora? Originalmente, eu era muito impactado pelo primeiro estudo dos límites do crescimento do Clube de Roma, que foi lançado em 72, a primeira conferência foi reunido em 74. Então, eu queria fazer no meu trabalho, na minha vida profissional, algo que me dá com o meu ambiente, estava considerando várias missões e fiquei com a ideia que ia ser engenheiro florestal, cuidar de um grande pedaço de floresta e proteger a natureza. Essa foi a ideia original. Então, eu fiz os meus estudos. Mas também sempre tive essa curiosidade para os trocos, para o tema do desenvolvimento. E aí, em parte porque estava procurando, em outra parte porque tinha muita sorte, encontrei um orientador que tinha trabalhado na FAO, que era diretor lá e que tinha muitas condições do mundo inteiro. Então, conversamos sobre as opções, as possibilidades e ele me arrumou uma pesquisa de campo para fazer a maestria na Costa Rica. Então, eu passei três meses lá com uma pesquisa de campo, com pequenos agricultores, as práticas agro-silvopastorais, como eles combinam árvores com outros cultivos e os conhecimentos que eles têm, o porquê das coisas. E entender como essas pessoas interatuam com o seu meio. Aí, eu fiquei muito impactado por essa experiência, foi muito, super interessante para o jovem e voltei à minha universidade e falei, o que eu vou fazer agora? Agora, você realmente vai entrar no serviço florestal alemão, uma organização muito conservadora, muito estruturada, muito, assim, hierárquica, ou tem outras possibilidades. E aí, se deu a possibilidade de fazer um serviço de voluntariado na Ediópia. Então, resolvimos fazer isso e eu e a minha família, na época, fomos para passar três anos na Ediópia, numa faculdade de agricultura, fazendo, educando alunos sobre ecologia, um pouco de coisas da floresta, e fazendo programas de difusão também com agricultores, os agricultores da região. Isso levou a uma pesquisa, análise, isso virou uma tese de doutorado sobre os sistemas, os sistemas que eles têm de cultivo, e também entender a maneira de pensar eles, as suas práticas, por que eles atuam do jeito que eles fazem. Então, virou essa publicação e estava novamente numa bifurcação na minha vida. Era a última oportunidade de ainda entrar no serviço florestal, eu já tinha algo arrumado para fazer a formação interna que eles oferecem de dois anos. filhos, mas também tinha uma família para alimentar, eu já tive dois filhos na época, então precisamos ganhar o pão de alguma forma. E aí saiu um aviso que a OIT estava procurando um florestal para trabalhar dois anos lá, como assistente de alguém. Eu não fazia ideia do que a OIT, como vocês, provavelmente, então eu olhei e pensei, bom, por que não tentar? É uma oportunidade de trabalhar no meio internacional, continuar fazendo coisas do desenvolvimento, mais bem, algo com uniforme e muito doméstico, e se resiste a todos, menos a uma tentação. Então, eu me apresentei, ganhei esse concurso e trabalhei lá inicialmente muito no... como tinha experiência na África com agricultores, eu trabalhei muito nos programas da infraestrutura da OIT na África, que eles tinham recuperação de bacias hidrográficas, proteção de zonas de irrigação, produção de lenha, de madeira para construção, assim. Então, tinha uma série de dez países da África que tem esse tipo de programas e eu virei um experto atendendo a esses programas. E algo que é particular da OIT é um... a grande maioria dos meus colegas tem muita identificação com o mandato dessa organização. O mandato da OIT é a Justiça Social. E a OIT, a diferença de muitos organismos bilaterais, não tem a priori sobre isso. Você não está vendendo nada, você não está apresentando nenhum país, você não tem outros interesses que estão atrás do que você faz. Então, você só... você pode viver a sua consciência e fazer do seu melhor sem interesses inferiores. Só que depois de um tempo eu fiquei um pouco, assim, estancado profissionalmente, eu queria fazer outra coisa e a OIT também tem bastante flexibilidade nas carreiras internamente que você pode escolher. Eu passei, o que praticamente foi um ano sabático, no Chile, onde tivemos em 94, 95, depois da conferência... da primeira conferência do Rio de 92, um programa sobre trabalho e meio ambiente. Então, eu fiquei de coordenar esse programa lá no Chile, no setor da mineria, da agroindústria, Florestal 5 também. E, de novo, foi uma experiência extremamente interessante trabalhar em outros setores e ter o privilégio de trabalhar só em um país e não ter uma semana na Finlândia para ver a alta mecanização na colheita florestal e, na semana seguinte, ver um viveiro florestal lá no Sudão com técnicas totalmente primárias. Então, era interessante fazer isso. Aí chegou o momento em 2002, quando realmente estava cansado da coisa florestal e queria fazer outra... algo totalmente diferente e se ofereceu a possibilidade de trabalhar nos... para reinventar a maneira da OIT de colaborar nos países. Como programarmos o que nós fazemos, como temos o melhor impacto, como atendemos melhor as demandas, as necessidades dos nossos constituintes nacionais. E aí, eu trabalhei na crise argentina na época... a crise anterior, né? A crise de 2002, trabalhando com o Ministério do Trabalho da Argentina na época para achar respostas a essa grave crise econômica da época. Trabalhei com um programa de erradicação da pobreza no GAN, com desenvolvimento local, economia informal. E a volta... bom, em 2005, declaramos que missão é cumprida, agora temos um novo jeito de colaborar com os países, devemos fazer outra coisa totalmente. E alguém... o meu chefe da ECOA literalmente me perguntou, o que você quer fazer? Eu disse, bom, eu acho que o desenvolvimento sustentável volta com muita força como tema, que o grande desafio, o próximo grande desafio vai ser a mudança climática, e na OIT ninguém está ligando para isso. Ninguém está ligando com o tema, deveríamos fazer isso. Ele falou, tá, você faz. E aí eu comecei, e nos conhecemos nessa época, o Dr. Macrius estava também no ano sabático no Instituto de Pesquisa da OIT, e começamos a fazer esse trabalho conceitual, quais são realmente essas interrelações, o que sabemos, o que não sabemos, e aí se desenvolveu algo que é o Programa de Empregos Velhos da OIT, hoje, e construímos uma parceria com outras agências, que eu vou falar logo, e conseguimos colocar esse tema, participar, realmente pela primeira vez a OIT conseguiu participar bem e com um resultado tangível na discussão internacional sobre desenvolvimento sustentável, que foi a Rio+, 20, e na Conferência sobre Mula Psiquiátrica. Bom, terminar essa... atender à Conferência de Paris era o meu último mandato no meu trabalho anterior, aí eu parei, eu deixei esse cargo, eu estava diretor do Departamento de Empresas, que vira com o desenvolvimento privado, e eu aceitei um convite de me ocupar do escritório da OIT no Brasil, porque durante 20 anos eu passei a primeira vez aqui, em 95, ainda do Chile, a pedido da Contag, da época, para ver o tema da Amazônia, com os assentamentos, a destruição da floresta, a falta de sustentabilidade. Isso foi o meu primeiro contato com o Brasil, e eu mantive esse contato ao longo dos anos, em diferentes frentes, então era uma coisa lógica aceitar esse convite, e estou muito contente de estar. Não sei se isso até que eu respondi. Sim, sim, sim. Bom, agora vou apresentar um pouco o que a OIT e o que a OIT faz, tanto a nível mundial, como em particular no Brasil. Vou tentar colocar isso um pouco numa cronologia, mostrar um pouco a evolução das prioridades e das respostas que nós tentamos achar aos desafios ao longo do tempo, e terminar um pouco com o horizonte, porque o futuro, os desafios emergentes para nós, aqui no Brasil, para a OIT e também globalmente. A OIT é a segunda organização mais velha do sistema de Nações Unidas, você pode ter também a União de Telecomunicações, que é a mais antiga. A OIT tem quase 100 anos, foi criada a saída da Primeira Guerra Mundial em 1919, e não é à toa, porque não era só a fim da guerra, era também o resultado da Revolução Russa, e de tentativas de revoluições quase sucedidas na Alemanha e em outros países. Então, a reação à época era que nós precisamos de um organismo que possa atenuar as tensões sociais de uma maneira pacífica, dialogada, construída e evitar essas explosões, evitar as revoluções, que esses problemas possam se resolver sem sangue. O mandato desde o início era a justiça social, isso não mudou, isso é o nosso norte, e o reconhecimento dos direitos humanos e trabalhistas. Uma particularidade da OIT desde o começo é interessante, porque acho que hoje seria meio complicado fundar uma organização assim. Não sei se seria possível fundar uma OIT hoje, mas na época era claro, se você quer resolver problemas sociais de uma maneira dialogada, com acordos, você tem que juntar as partes. Os governos não podem fazer isso, então você precisa de representantes dos trabalhadores e dos empregadores dentro da organização. E nós viramos essa organização tripartite, onde os trabalhadores e empregadores são membros, são constituintes e tem voto. Tem voto igual ao voto dos governos. E juntos tem a maioria. Se você tem um acordo de empregador trabalhando na OIT, a discussão já acabou. Você não precisa dos governos. E acontece. Só em questões de orçamento, como os governos pagam a fatura, os governos têm a maioria nessa discussão. No resto não. Um papel fundamental da OIT é a formulação de normas internacionais do trabalho. Temos um total de 189 convenções. Temos, mais ou menos desses, umas 100 convenções são consideradas a dia, de atualidade e deveriam ser ratificadas. A importância disso é uma concentração que foi formulada na Declaração de Filadélfia, adotada em 1944, durante a Segunda Guerra Mundial, quando tinha uma conferência internacional nos Estados Unidos, apesar da Segunda Guerra Mundial acontecendo. e essa Declaração fala que a existência de miséria e de inestabilidade em algum lugar é uma ameaça para o bem-estar e a paz em todo lugar. Eu acho que isso é muito certo até o dia de hoje. A Síria está um pouco longe do Brasil, mas se vocês observam o que está acontecendo lá, penso que é uma das muitas, tristemente, muitas manifestações dessa realidade. E se vocês não têm regras do jogo que estabelecem o mínimo de condições, você sempre vai ter uma concorrência desleal com alguém que vai baixar níveis. Então, você não vai conseguir construir segurança social, condições de trabalho decentes, salários justos, se alguém tem a possibilidade de explotar, de ultrapassar esse custo para alguém. Se alguém pode usar escravos, é difícil você competir com essa empresa com assalariados. Então, por isso, as normas internacionais do trabalho são fundamentais, porque eles estabelecem esse mínimo. Ninguém deveria ficar abaixo disso. Atualmente, a organização tem 187 estados-membros, ou seja, todo mundo. O que falta são algumas ilhas do Pacífico. Quase todos os países são membros da OIT. Essa ideia do trabalho decente virou a marca um pouco da OIT. É uma maneira de comunicar o mandato que nós temos e a maneira de realizá-lo. Mas não é só algo de marketing. Também é um conceito que dá para operacionalizar e inclusive medir. Então, o que é o trabalho decente? Isso nasceu em 99 e são oportunidades para homens e mulheres de conseguirem um trabalho produtivo e de qualidade, em condições de liberdade, equidade, segurança e dignidade humana. Parece filosófico, não é? Mas não é tanto. O trabalho decente foi operacionalizado dessa forma. Você pode pensar esse conceito em quatro dimensões que estão muito interrelacionadas. Você não pode pegar só uma dessas dimensões e mexer com elas. Você deveria sempre manter o conjunto à vista. Claro que você tem um tema central que é a geração de mais e melhores empregos. Tema de crescimento também de muita atualidade no Brasil. aí você vai tanto ter um impacto na renda das famílias, porque quase todo mundo vive do trabalho, e no desenvolvimento do país, porque é um trabalho que gera a riqueza e que vai financiar ou não o desenvolvimento do país. É importante você pensar num elemento de proteção social, porque isso também é uma base para quebrar ciclos de discriminação e de exclusão de certos grupos. Nesse sentido, o programa Bolsa Família é exemplar porque permite a famílias de investir em educação e não mandar seus filhos trabalhar. Você tem um elemento importante de direitos e esses estão codificados nas convenções. Essas convenções são ratificadas pelos países e a legislação nacional deve corresponder ao mínimo a esta convenção e pode estabelecer algo mais ambicioso. Por exemplo, a idade mínima do trabalho nas convenções da OIT é de 15 anos e no Brasil é de 18 anos, com a excepção da aprendizagem. Então isso é permitido. E você tem um quarto eixo para a OIT, um elemento constituinte, que é o diálogo. Todo mundo deveria ter direito à voz a participar na toma de decisões que vão impactar a sua vida, o seu trabalho. E você tem, para fazer isso, o direito de se organizar, organizações de empregadores, sindicatos, trabalhadores e de dialogar e de pactar, ter acordos coletivos entre empregadores e trabalhadores. Então, se algo não fica claro, vocês me fazem consultas em todo momento, por favor. Então, essa ideia do trabalho docente se aplica a todo mundo. A OIT não é a organização dos trabalhadores assalariados e organizados só. A OIT lida realmente com todo mundo que trabalha. Isso inclui a pessoa no campo, tanto da agroindústria como da agricultura familiar. Isso inclui as pessoas que trabalham em oficinas, no setor informal, vendedores de rua. E essa ideia foi, para ver, para se operacionalizar, essa ideia é interessante você poder medir. Você pode estabelecer metas, você poder monitorar o desenvolvimento de um país, ver, seguir se está desenvolvendo até o meio, mais trabalho docente ou menos trabalho docente. Então, oportunidades de emprego, rendimentos adequados, salários ou renda, no caso dos autoempregados. Uma jornada decente. Temos no mundo muita gente que trabalha não 44 horas, como seria o máximo normalmente no Brasil, mas trabalha 50, 60, 70 horas e não consegue uma renda decente. A conciliação entre trabalho, vida pessoal e familiar, algo particularmente importante para mulheres. A abolição de formas de trabalho inaceitável. Entende-se trabalho escravo e trabalho infantil. Estabilidade e segurança no trabalho. Igualdade de oportunidades de tratamento no emprego. Isso é algo importante e vou mostrar isso talvez logo para a situação brasileira. Um ambiente de trabalho seguro. Se estima que 2 milhões de pessoas morrem cada ano num acidente de trabalho. E ninguém tem capacidade de medir a incidência de doenças que são oriundos do trabalho. Fator importante é a seguridade social. Permite você mudar de emprego, da mobilidade dentro da economia e as pessoas. Permite aposentadoria, acesso à saúde e finalmente diálogo e representação. E para tudo isso é claro que o contexto específico do país é importante. Faz diferença você estar falando da Áustria, do Brasil ou do Nigera. Você tem contextos diferentes que vão ter uma incidência no nível que você pode atingir na realização. Um dos papéis importantes e que cresceu nos últimos 15, 20 anos, eu diria, é o papel da OIT na governança da globalização. Em 2005, a OIT montou uma comissão mundial sobre uma globalização justa. Como começamos antes de iniciar essa aula, a OXAMP publicou no ano passado, não, nesse ano, publicou um relatório sobre desigualdade. Esse relatório fala que 80 pessoas, pessoas físicas, 80 pessoas, ou seja, mais ou menos esse grupo que estamos aqui nessa sala. Então, se formos 80 pessoas mais ricas do mundo, teríamos, a nossa riqueza seria equivalente à metade da população mais pobre do mundo, a 3,5 bilhões de pessoas. E esse é um fenômenos que está crescendo, está aumentando. Então, temos um modelo econômico que, em termos sociais, deixa muito desigual. Então, a OIT começou a assumir esse papel da governança dessa globalização econômica e, hoje, uma das cinco agências regularmente consultadas e participando nas cimeiras, tanto do G7 como do G20. O nosso diretor-geral vai discutir com o presidente Obama, com Putin, com Angela Merkel. Angela Merkel, ela, inclusive, convide, periodicamente, para uma consulta privada com ela. Então, isso é um dos papéis importantes e mostra que a OIT tem um impacto direito também a nível da tomada de decisões políticas. Queria falar com o tema do curso e desenvolvimento sustentável, tem esse enfoque em desenvolvimento sustentável. Queria falar, brevemente, da nossa participação da conferência da Rio mais 20 e da discussão interna dentro da OIT sobre a relação trabalho meio ambiente. Nós iniciamos esse trabalho em 96 e tiramos, antes da conferência da Rio mais 20, um relatório analisando para os 10 setores econômicos muito importantes da agricultura para a indústria, transporte e energia. Qual é a relação entre meio ambiente, sustentabilidade ambiental e geração de emprego, renda e desenvolvimento. E esse relatório foi elaborado em parceria com o Programa de Nações Unidas para o Meio Ambiente e as Organizações Internacionais dos Trabalhadores e Empregadores. Foi uma publicação conjunta. E nos permitiu realmente participar de uma maneira muito ativa na conferência e de ter como fruto desse esforço um capítulo do relatório da conferência, o futuro que todos queremos, fala do trabalho vicente, em muito detalhe. E foi a primeira vez que isso aconteceu nas conferências anteriores, tanto de Joanesburgo ou a primeira conferência do Rio não foi o caso. Então isso estimulou também uma discussão interna, a OIT assumir esse relacionamento com o meio ambiente também como parte do seu mandato. A OIT nasceu com esse gêmeo econômico. A relação trabalho-economia é natural e sempre foi algo que é muito presente na OIT, mas o meio ambiente não. Na verdade não era uma consideração. Até hoje acho que os economistas da OIT não entendem esse tema, não sabem porque isso é um factor decisivo. Mas tivemos uma discussão na Conferência Internacional do Trabalho, que é o órgão supremo da organização, sobre esse tema, desenvolvimento sustentável, trabalho vicente e empregos verdes, que discutiu oportunidades, desafios, tem trade-offs. Se você quer proteger o meio ambiente, isso vai limitar a sua possibilidade de geração de emprego e renda, vai atrasar o desenvolvimento dos países ou não. E como vamos fazer para chegar a uma economia sustentável sem deixar muitos trabalhadores na mão. Dentro dos ODS e da Agenda 2030, a presença, digamos, o reconhecimento do que o trabalho vicente é um fator fundamental desse desenvolvimento sustentável, é traduzido em um objetivo específico, o objetivo 8, que se chama Trabalho Vicente e Crescimento Econômico. Aí você tem essa dupla de novo, trabalho na economia, que é natural, mas eu acho que é muito positivo, é interessante que você vai encontrar elementos muito perto do mandato da OIT e da noção do trabalho vicente em uma série de outros objetivos. A não discriminação, em particular, o tema gênero, a não discriminação está no objetivo 5, gênero, mulher. A proteção social aparece no objetivo 1, erradicação da pobreza. A formação profissional aparece no objetivo 4, que é a educação, e assim por diante. Você tem muitos. Um algo que para nós também foi uma conquista difícil, mas importante, foi reconhecer dentro do Acordo Clima em Paris, a importância do mundo do trabalho para chegar a esse objetivo e a necessidade de lidar com trabalhadores que vão ter dificuldades, que talvez vão perder o seu emprego por causa desses objetivos de reduções de emissões e pensar numa transição justa para esse pessoal. Algo que foi realmente uma grande surpresa para nós, quando começamos a falar desse tema dos empregos verdes, de uma economia verde, foi o interesse que isso despertou nos países. O Brasil foi, de fato, o primeiro país de entrar, de querer se interessar para a noção dos empregos verdes e fazer estudos sobre isso e começar a incluir, incorporar isso em várias políticas, mas acho que é significante que os outros países que se interessavam já na época, muito cedo para isso, foram a China, a Índia, Bangladesh, África do Sul, ou seja, as grandes economias emergentes mostravam muito interesse. Então, nós rapidamente estávamos totalmente super errados pela demanda desses temas, não tínhamos pernas para responder a toda essa demanda nessa área, e o mesmo aconteceu um pouco com a outra agência, o Programa de Nações Unidas para o Meio Ambiente, eles também. Às vezes tivemos demandas conjuntas, por exemplo, na China fomos procurar os dois, na África do Sul fomos procurar os dois, e em outros, um ou outro foi procurado pelo governo, então, resolvimos criar uma parceria, e hoje temos uma parceria para a ação sobre, a favor, a prol de uma economia verde, que agrupa cinco agências, Fluma e nós, como originários dessa parceria, a Organização para o Desenvolvimento Industrial, o Programa para o Desenvolvimento e o UNITAC, que é um serviço de fortalecimento de capacidades de Nações Unidas. e temos hoje nove países, uma província da China, com apenas 80 milhões de habitantes, e um Estado do Brasil, Mato Grosso, participando desse programa e sendo atendidos por esse programa. Não sei se você tem alguma dúvida, algum comentário sobre, essa foi a sua parte geral, agora vou falar mais do Brasil, do nosso papel aqui. Eu vi que vocês têm uma relação muito próxima com a questão do meio ambiente, mas também queria entender, participaram da Rio+, mas vocês têm alguma intenção de participar mais ativamente também da Habitat 3 esse ano em Quito, e discutir um pouco essa questão do desenvolvimento urbano e da questão das cidades, mesmo a relação das cidades com o mundo do trabalho, com o meio ambiente, e, porque a gente, eu trabalho na Secretaria de Direitos Humanos aqui do município, então eu sei que a gente tem trabalho com trabalho decente, então eu queria saber qual que é a visão da OIT para a questão do papel da cidade e do trabalho decente nas cidades. Então, digamos, a coincidência entre esses temas e o mandato da OIT, de repente as capacidades e os recursos disponíveis, variam de um tema para o outro. Como eu já falei na minha biografia, temos um programa relativamente importante de criação de infraestrutura, e esse programa lida muito com o saneamento, acesso à água, construção de escolas, construção de escolas. Então, temos essa vertente, temos também algo que vamos falar logo, tudo isso, a noção da construção sustentável, em Zambia temos um programa relativamente importante de empregos verdes para uma construção sustentável. E a ideia é que você não vai ter casas que consomem pouco recurso natural, que são eficientes no uso da energia, que podem gerar energia, às vezes, que vão consumir pouca água, se você não tem o setor da construção realmente preparado para isso. Então, nós estamos trabalhando com universidades, com escolas de arquitetura e técnicos, e também com os profissionais do setor da construção para preparar pequenas, médias empresas locais de construir casas sustentáveis. Colocar, em realidade, um elemento, digamos, de um organismo também sustentável. Algo que nós fazemos há muito tempo no Brasil, por isso chamamos de áreas tradicionais, são combate ao trabalho infantil e combate ao trabalho escravo. São duas linhas muito fortes de trabalho. O Programa Internacional da Erradicação do Trabalho Infantil começou em 1992 e o Brasil foi um dos primeiros países que participaram desse programa e tem sido muito ativo ao longo do tempo. E hoje tem 60% menos crianças e jovens trabalhando que no início desse programa. E o Brasil foi anfitrião da segunda Conferência Mundial sobre o Trabalho Infantil em 2013. A próxima vai acontecer no ano que vem na Argentina. Outra linha importante foi o combate ao trabalho escravo, que iniciou em 1995. Durante esse período de 10 anos, quase 50 mil trabalhadores, foram resgatados de situações de escravidão. É algo que continua, é algo também que tinha a ver com a minha profissão original, porque você tem muitas situações de sobreposição de ilegalidades. Se você olha para a Amazônia e você quer saber onde tem desmatamento e como está acontecendo, você vai encontrar em muitos casos alguém que está derrubando árvores que não são dele, no terreno que não dele, com trabalhadores que são escravos. Você tem essa superposição de ilegalidade em muitos casos. Isso foi uma linha muito intensiva e também no agronegócio, durante muito tempo, tinha grandes problemas. Hoje é muito melhor. Temos uma ação integrada de prevenção, resgate e reiniciação dos trabalhadores liberados. Uma terceira linha, um pouco menos expressiva, mas importante, foi a não discriminação, não discriminação por motivo de gênero, raça, cor, e, mais recentemente, também orientação sexual. Isso são dados que mostram um pouco o que aconteceu em termos de trabalho de crianças e jovens no Brasil. Você percebe que em todas as faixas de idade é uma redução importante, graças à escolaridade crescendo. Você tem essa diminuição, sobretudo para os mais jovens, ou seja, poucos trabalhando. Infelizmente, com a crise econômica dos últimos dois anos, constatamos que já não está melhorando e tem um leve aumento novamente nesse sentido. Então, tem programas preventivos, esses são trabalhadores liberados, e esses são trabalhadores que foram liberados e formados para se qualificar para outra ocupação. Porque os trabalhadores não se encontram nessa situação por coincidência. Eles não têm alternativas, não acham outra fonte de renda. Então, você precisa não só proteger, mas também criar outras oportunidades. O que eu falei de discriminação continua um tema bastante relevante no Brasil. Aqui você tem um recorte de gênero e um recorte de cor. A linha vermelha, no meio, é a taxa de desocupação, a média da desocupação. A linha superior, azul, são mulheres e aquelas são negras. Então, é claro que, sistematicamente, mulheres vão sofrer mais desemprego, ainda com a brecha salarial, ou seja, ganhando menos, vão ainda sofrer mais do desemprego que homens. E isso também é verdade para dinheiros em comparação com brancos. Esses são homens brancos aqui, embaixo. São os melhores colocados, tanto em termos de não sofrer desemprego, como em termos de salários, de renda que elas conseguem gerar. Tem melhorado ao longo do tempo. A brecha está se fechando, tanto em termos de salários, como de educação. Tem avanços muito interessantes para, sobretudo, quando você multiplica dois fatores, mulher e negra. Aí o problema é mais sério. E, em particular, para esse grupo de mulheres negras, tanto o tema do desemprego, como de salários, como de educação, tem se melhorado bastante. Mas eu, por favor. Obrigado. Eu gostaria de saber onde... Eu queria saber onde se manifesta essa discriminação, onde é pior, é na contratação, é no avanço dessas pessoas na carreira. Você tem, eu diria, todas as etapas do caminho. Você tem menor escolaridade. Você tem ainda maiores problemas de saúde, às vezes. Você tem preconceito. Você tem práticas históricas que fazem que você não tenha uma situação de salário igual para o trabalho igual. Agora, você tem as primeiras empresas no Brasil. Algumas empresas multinacionais têm essa meta. Nós vamos ter parma igual para o trabalho igual daqui a cinco anos. Mas são as empresas que estão na ponta. A realidade da grande maioria das empresas não é essa. Então, você tem um acesso diferenciado à oportunidade, se é isso, e mesmo se você tem, deveria estar em condições iguais, na realidade não é. E não é só um tema brasileiro, não. Isso existe no mundo inteiro. Existe na Alemanha, existe até nos países escandinavos, na Suéria. Mas é algo que viola o direito humano, a equidade. Então, é algo que precisa de ser atendido. Durante a última década, um grande enfoque no Brasil tem sido difundir essa ideia, essa noção do trabalho vicente para todos e todas. e trabalhar isso no âmbito nacional, estadual, municipal, nessa promoção, dessa noção. Então, o Brasil conta com o plano nacional, tem uma agenda nacional do trabalho vicente, organizou uma conferência nacional do trabalho vicente em 2012, com participação do processo, no processo inteiro, da discussão a diferentes níveis, e no país todo, de 20 mil pessoas. O que levou realmente a uma difusão dessa ideia, uma presença dessa noção, como acho que em nenhum outro país. Nenhum outro país que eu conheço tinha tanta difusão, tanto conhecimento, consciência dessa noção, e esteja também na implementação. Temos, não só essa iniciativa nacional, mas também temos estados que desenvolveram as suas próprias agendas, Bahia, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, está querendo-me. Temos municípios, como a Prefeitura de São Paulo, que lançou uma agenda de trabalho recentemente, em maio deste ano. E algo que foi muito importante, e isso é a razão que eu possa mostrar para vocês esses dados, ilustrar esses pontos com dados brasileiros, que foi uma cooperação com o Instituto Estadístico IBGE do Brasil, que incluiu na PRAD, contínua, na pesquisa, a amostragem, periódica, módulos do trabalho recente. Então, muitos desses indicadores, dos 10 indicadores que eu mostrei na parte anterior, agora estão sendo medidos no Brasil quase em tempo real. Para cada trimestre, você tem novos dados e você pode monitorar esse desenvolvimento. Bom, os empregos verdes também são uma linha tradicional, trabalhamos, ainda não, você me ajudou com uma visita para a Ribeirão Preto, trabalhamos o tema do biodiesel, a alimentação familiar, o tema florestal e de habitação. Só para usar a agenda municipal de trabalho recente de São Paulo como exemplo e para dar uma ideia do que é, essa agenda tem três prioridades, mais e melhores empregos, erradicação do trabalho infantil e escravo e fomento do diálogo social. E não é um documento declarativo, não é um sonho assim. Se trata de indicadores, a agenda tem indicadores, permite um monitoramento e já, mesmo se muito recente, já tem 60 ações em andamento para a implementação. O que falei do tema habitação, nós participamos na concepção da Minha Casa Minha Vida só como um elemento, reclamando a sustentabilidade dos edifícios e depois de uma discussão com a Caixa Econômica, eles resolveram fazer um estudo sobre aquecedores solares nessas casas. A conclusão foi que incluir esses aquecedores solares nas casas, na parte sul do país, vai reduzir a conta da eletricidade dessas famílias muito pobres, que têm menos de cinco rendas mínimas, de 40%. Você vai gerar um extra de 30 mil empregos fabricando e instalando esses equipamentos então, era uma situação ganha, ganha, ganha e participamos na formação desses técnicos porque as empresas não tinham mão de obra qualificada o suficiente para fazer. Mais recentemente, temos temas de formalização de empresas e empreios, o desemprego jovem, o emprego, o desemprego jovem, a responsabilidade social das empresas, eu já falei desse interesse de lidar com desigualdade, então, a agenda 2030, os objetivos do desenvolvimento sustentável, colocam muita esperança, muita expectativa no papel, na contribuição do setor privado e nós estamos um pouco ajudando e cobrando esse papel. A OIT tem uma declaração sobre empresas multinacionais que tem uma série de recomendações e de orientações para as empresas e no Brasil estamos trabalhando com o Instituto ETHOS, que está aqui, de fato, todo mundo está aqui em São Paulo. ETHOS, o Instituto Carrefour e a Brascom, que é a Associação das Empresas da Tecnologia da Informação, estão aqui e, como eu já falei, em termos de economia verde, estamos agora iniciando o page Mato Grosso. A formalização, de novo, para mostrar um pouco os resultados e o que ainda fica para fazer, o Brasil, como o resto de América Latina, tem uma economia bastante informal. No começo, em 2004, a metade da economia brasileira era informal, tanto as empresas como os trabalhadores. Hoje, é muito melhor, mas também nessa parte não está melhorando mais e tem um sério risco de essa situação reverter. Vocês vão escutar outras agências também falar aqui, e eu queria também comentar um pouco, não só o que estamos fazendo e os resultados que estamos conseguindo, mas também como estamos a fazer isso. Para nós, a cooperação técnica e também a cooperação entre países em desenvolvimento é um fator muito importante. utilizamos muito a transferência de boas práticas, como o bolo operando. Temos construído parcerias público-privadas com empresas, vestuário, tubaco, público-público com o IBGE, com o Ministério Público do Trabalho, com o Itaipu, e temos várias parcerias interagenciais para terminar, tocar os temas emergentes tanto aqui no Brasil como no mundo para nós. A crise econômica é um pouco um elefante no salão e por motivo da crise política é difícil lidar com ela. Nós pensamos que vai ser muito determinante e esperamos que a situação vai se esclarecer um pouco para possamos lidar com o tema. Algo que não vou ter o tempo de desenvolver, mas vocês podem fazer a pergunta ao meu colega do Banco Mundial, é o tema da produtividade. Isso é algo para vocês, para a sua geração, é totalmente determinado. O Brasil não vai crescer mais em termos de população. A população brasileira está, o número de brasileiros está se estabilizando em torno de 205 milhões. Por aí. O que está acontecendo agora é que os jovens estão entrando no mercado, então vocês vão não mais depender da renda dos seus pais, ou das bolsas que vocês conseguem, mas vocês vão ser produtivos, vocês vão contribuir à produção e à geração de riquezas nesse país. E ainda, os maiores não estão se aposentando. Então, o Brasil está no meio de uma janela que se chama de bono demográfico, onde a taxa de dependência das pessoas pessoas que são inativas, que dependem da renda de outros, vai se reduzindo, vai atender o mínimo e aí volta a crescer porque os idosos vão se aposentar e eles vão precisar de renda. Quando o Brasil chega a esse ponto, o crescimento e, porém, o desenvolvimento, pelo menos econômico, do país vai depender da capacidade de aumentar produtividade. Você já não vai trabalhar mais horas, você precisa, você não vai ter mais trabalhadores. Então, ou vocês começam a trabalhar mais horas, é uma possibilidade, não muito atrativa, mas é. Ou, vocês têm que aumentar a produtividade por hora, trabalhando. Senão, o crescimento do Brasil vai parar lá. E a produtividade nos últimos 15 anos, a produtividade do trabalho, a produtividade econômica do Brasil quase não cresceu. Isso é muito sério, muito sério. Então, nós pensamos que isso é um dos temas do futuro que vai ser determinante para o desenvolvimento desse país e estamos trabalhando junto com o Banco Mundial e com outros para alertar para esse problema e ver como você começa hoje de preparar para esse futuro. Desenvolvimento regional não vai ter tempo para fazer e algo que está no horizonte também são reformas da legislação trabalhista. Nós temos certas preocupações da compatibilidade com as convenções da OIT ratificadas pelo Brasil. Um tema só para ilustrar o que está acontecendo na economia agora, depois de 15 anos muito bons com 20 milhões de novos empregos criados formais com carteira assinada criados no Brasil, agora você tem perda de emprego e a taxa de desocupação está aumentando mais do que a perda de emprego explica. Porque se alguém da família perde seu emprego e a renda da família se acontrai alguém deixa de estudar e começa a procurar emprego. Então você tem esse aumento no pessoal que está procurando emprego que é maior do que a taxa de desemprego explicaria. Então você tem um efeito dominou e infelizmente esse ano isso vai continuar as perspectivas são ruins a economia vai encolher mais e isso vai ser um problema sério. Nós esperamos iniciar um diálogo sobre o que pode ser feito para atender aos desempregados e como você pode achar outra saída para a crise do grupo. Temas emergentes mundialmente no cenário global são cadeias de valor suprimento você tem uma fatia cada vez maior do comércio internacional e porém da economia mundial dominada por cadeias de valor que são controladas por algumas empresas telefones celulares os carros as televisões então você tem algumas marcas e essas empresas controlam cadeias de suprimento que aspiram recursos e que conseguem organizar uma rede global de produção desses bens ou serviços no caso e o mundo atualmente não tem realmente uma governança adequada para esse fenômeno algo que é particular para a UIT e aí é um convite para vocês de nos ajudar e pensar isso é o futuro trabalho e por definição o futuro é mais interessante para os jovens que para os velhos o meu futuro tem outro horizonte que eu sei então a UIT é uma organização que tem quase 100 anos e foi criada num contexto bastante diferente foi o século passado com um mundo do trabalho uma realidade econômica social tecnológica muito diferente do que é hoje então o diretor-geral da UIT iniciou um debate sobre que UIT vai o mundo precisar de que UIT que tipo de organização vai o mundo e o mundo do trabalho precisar no século XXI e ele lançou iniciou quatro conversas uma sobre o papel do trabalho nas sociedades uma sobre de onde vem o emprego no futuro porque já temos 200 milhões desempregados no mundo é difícil você pensar um mundo com 9 bilhões de pessoas e uma mão de obra de 4 ou 5 bilhões de pessoas de onde vem o emprego para todo esse mundo outra discussão sobre a reestruturação da produção a tecnologia a organização da empresa o novo papel da empresa e uma sobre a governança que você precisa para realmente lidar com essas novas realidades em 2007 deveríamos ter uma comissão de alto nível e em em 2019 no ano do centenário da OIT uma declaração talvez refundando uma OIT para que seja mais adequada para esse século aqui a apresentação fica à disposição de vocês então aí você pode pegar esses endereços na internet para achar mais informação sobre distintos pontos que foram evocados tanto a OIT geral a Agenda 2030 a OIT nas Américas e aqui no Brasil então muito obrigado e eu estou a ver por favor me corrija se eu estiver equivocada em alguma parte da minha fala mas até onde o meu conhecimento vai a OIT é o único organismo da ONU que remunera os seus estagiários e aqui em toda discussão falando sobre trabalho decente e não discriminação eu queria saber qual que é a posição da OIT no geral e até mesmo aqui no Brasil para essa questão de que a ONU não remunera os seus estagiários e de certa forma isso cria uma certa discriminação já que você já começa por aí não é uma questão de qualificação acaba sendo também uma questão de renda para você poder ingressar nessa nessa carreira internacional então a minha pergunta vai mais ou menos nessa questão qual que é a posição da OIT se ela está exercendo pressão em outros em outros órgãos da ONU para tentar mudar essa essa realidade nós vamos pegar as quatro perguntas para você responder depois todas e procuro ter as perguntas tão concisas como a sua mas apresenta o teu nome teu nome e teu curso meu nome é Letícia e eu estou no quarto ano de relações internacionais Cleber segundo semestre de economia a minha pergunta é relativa às mudanças que vão ocorrer a partir de 2019 que tipo de profissional a OIT busca para conseguir fazer com que essas mudanças tenham um impacto esperado meu nome é Felipe eu estou no segundo ano de economia e eu queria saber qual a posição da OIT sobre aqueles programas de welfare to work aqui no Brasil por exemplo pensa assim implementar a chamada porta de saída para o bolso do família na verdade é referente a uma curiosidade qual que é a posição da OIT frente a terceirização do trabalho que também tem a ver com essa fortidão dessas regulamentações eu vou responder na sequência a remuneração dos estagiários foi uma uma conquista nós também tivemos um tempo essa situação que você tem um número de jovens pedindo estágios porque faz parte das exigências dos cursos deles porque não conseguem se empregar sem algo no currículo só com o seu diploma você não acha mais trabalho e para mim às vezes é chocante ver aquela inflação da qualificação você tem eu recebo pedidos de estágios de alguém com doutorado falando quatro línguas capaz de programar estadística analítica é um absurdo então frente a essa realidade às vezes triste a OIT resolveu introduzir uma política que você não pode ter estagiários não e ter sem remuneração a não ser que essa pessoa tenha uma bolsa às vezes as pessoas têm os estudos pagos e esses estágios fazem parte aí isso não entra mas se a pessoa depender realmente nós temos um nível definido para manter alguém com uma vida digna durante o seu estágio pagando seu aluguel seu transporte etc nós não podemos fazer as regras para os outros infelizmente porque o sistema de Nações Unidas não tem um comando único cada agência tem a sua estrutura de governança tem as suas regras tem muitas coisas em comum mas não são idênticas eu sugiro que você faça essa mesma pergunta ao próximo porque não não é porque também isso também se traduz nas condições do trabalho nós não contratamos pessoal sem acesso a segurança social não dá então é algo que acho que é necessário que o sistema também coloque a sua casa em ordem nesse sentido que estamos procurando de profissionais você não tem uma resposta única você pode visitar a página nossa com as ofertas de emprego atuais e você vai encontrar uma gama enorme entre juristas e advogados e economistas e algum engenheiro como eu por causa que entra meio assim então você tem muitos perfis diferentes temos também como sistema no conjunto muitos senos entre os países os países que querem ver os seus cidadãos representados nas agências então temos muita pressão de quotas e de você tem que achar alguém num país super representado ou não representado mas acho que temos um equilíbrio razoável com muito mais atenção a qualificação dessa pessoa e procurar qualidade e depois você tem outras considerações o welfare to work nós pensamos que programas de transferência são bons a condições que elas não geram dependência nessa transferência então no programa bolsa família você tem um investimento na segunda geração a ideia é ajudar a família para que os filhos saíssem melhor preparados com melhor saúde melhor educados etc para o mercado do trabalho mas é certo que não é ideal porque tudo o que um programa como bolsa família consegue fazer com muito mérito cotidiano é você levantar uma família justo por acima da linha da extrema pobreza ainda é uma situação economicamente muito precária então se você na medigene você consegue oferecer saídas para acesso a um trabalho remunerado mais produtivo isso é muito interessante e tinha na época do crescimento alto uns 10 anos atrás por exemplo o setor da construção estava ativamente procurando pessoal e tinha programas de formação dos beneficiários da nossa família para mobilizar trabalhadores para a construção agora a situação é mais difícil então para viabilizar esse tipo de esquema não vai ser necessariamente fácil com a ideia de uma saída estável que não seja dependente de um orçamento fiscal público a pergunta mais interessante talvez de certa forma mais incerta é a última como vai se dar essa discussão sobre flexibilização e terceirização não temos a UTI não tem nenhuma das convenções fala de terceirização então não temos assim a priori que você pode ou não terceirizar um trabalho no meio setor original sempre foi uma realidade então nessa vida inteira eu lidei com esse problema e também não pensamos que a flexibilidade seja uma coisa errada achamos que é importante para que uma economia seja flexível que você possa transferir trabalhadores de uma empresa para outra de um setor para outro para permitir um reajuste na economia isso é importante o que é difícil quando você coloca o custo dessa flexibilidade só no trabalhador quem deveria lidar você você deveria ter uma situação onde a empresa e a economia é flexível mas quem paga essa flexibilidade não é o trabalhador individual e tem tem sistemas de segurança social que permite esse tipo de arranjos então nós vamos participar dessa discussão alertando para algumas dificuldades aportando também experiências de outros países que tentaram essas reformas antes e também alertar para o risco de você agravar uma situação que já é difícil fala-se muito que a legislação trabalhista do Brasil é rígida o colega seu o Elio Silvestre fala que não é você não poderia ter tanto movimento no mercado de trabalho se a legislação for tão rígida como se o que pode acontecer agora você tem um problema sério no Brasil com os casos trabalhistas que são levados à justiça é um absurdo você tem mais de 4 milhões de casos tramitando na justiça algo está errado terceirizando agora você vai complicar muito a definição de quem qual é a relação que você tem você mandou trabalhar você contratou um serviço você comprou um produto ou você empregou isso vai ser muito difícil e vai e dessa resposta a essas perguntas vai depender o tratamento o direito não a relação uma relação comercial e uma relação do trabalho então na África do Sul por exemplo foi feito um debate um diálogo tripartítico para chegar a definições e alinhar conceitos vamos falar em contrato de serviço nesses casos num contrato comercial nesses casos e num contrato de emprego nesses casos para não ajudar a agregar mais confusão a uma situação que já é difícil então nós vemos o nosso papel a nossa participação ajudar com experiências de outros países com boas práticas e também se tiver alertar a contradições com convenções porque as convenções são direito internacional no Brasil está sujeito a esse direito internacional para as convenções que tem ratificado espero que só para só para compromissar que o senhor falou desculpe eu ouvi uma semana passada uma universidade falando o nosso custo da justiça social justiça trabalho custa com o Brasil 16 bilhões de reais por ano e ela gera 8 bilhões de reais do benefício para o trabalhador então ela custa o dobro do benefício que custa o dobro do benefício e custa essa rigidez toda o que é importante nisso eu acho perigoso fazer esse cálculo de custo benefício da justiça porque os danos compensados não são o único que você ter a possibilidade de fazer valer um direito é um valor possível independente do valor material do dano compensado eu acho porque senão você vive numa sociedade assim acho que para a civilização a possibilidade de fazer valer um direito num processo objetivo é importante e isso tem um benefício também que é difícil de medir em reais mas senão você tem razão acho que é importante ver mais as causas dessa situação atual e tentar responder a isso e evitar que as reformas resultem no contrário é mais complicação ainda mais custo mas